Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, com uma excelente notícia para todos vocês. Nós estamos publicando no site da Prefeitura Municipal e também no site da Unioeste, dois editais de concurso público para as mais diversas áreas. Tem vagas na educação, saúde, promoção social, obras, esportes, cultura e turismo e administração em geral. São 722 vagas para chamamento imediato, mais 152 vagas de reserva, voltadas às carreiras de nível superior, nível médio e técnico e também para aquelas que têm como escolaridade mínima exigida o ensino fundamental completo. Para vocês terem uma ideia, são 106 vagas para auxiliar de educação infantil, mais 295 vagas para professores. Nós teremos contratação de professor de artes, professor docente, professor docente em libras, professor de suporte pedagógico e olha que legal, professores de inglês, são 11 professores de inglês, nós estamos trazendo as aulas de inglês para os alunos do primeiro e quinto ano. Embora não seja uma obrigatoriedade, nós entendemos a importância da aula de inglês para as crianças nesta faixa etária e também professores de educação física, porque nas nossas escolas antes eram os professores regulares que davam aula de educação física e agora nós vamos ter professores de educação física habilitados para dar esta disciplina para as nossas crianças. Tem mais 36 vagas de cozinheiro, tem uma vaga de intérprete de libras, que Guaratuba não tinha nos seus quadros um intérprete de libras. Nós estamos contratando 32 médicos com os salários mais altos da região. Estamos contratando também 17 monitores para o transporte de pessoas, então todos os ônibus do transporte escolar municipal terão monitor para as nossas crianças. São 36 vagas de motorista, 31 vagas de operários, mais 136 vagas de serventes de limpeza. E na sequência nós vamos publicar um terceiro edital para compor a nossa guarda civil municipal, que nós não temos, estamos criando, né? A Câmara acabou de aprovar a legislação da criação da guarda civil municipal e serão mais 36 vagas. As inscrições serão apenas pela internet, o valor das inscrições varia de acordo com o nível de escolaridade exigido. Então nós temos para o nível superior um valor de R$ 120,00 a inscrição, R$ 80,00 para o nível médio e R$ 50,00 para o ensino fundamental. É importante lembrar que há isenção para as pessoas inscritas no Cade Único e nós também reservamos vagas para a população negra e as pessoas com deficiência. As inscrições começam agora, no dia 4 de agosto e vão até o dia 7 de setembro. E olha que legal, embora cada candidato faça apenas uma prova objetiva, nós vamos dividir a realização das provas objetivas em dois finais de semana, de modo que não seja necessário fazer as provas em outras cidades. Assim o próprio concurso passa a ser algo que vai induzir, movimentar o nosso comércio, a nossa cidade, porque nós imaginamos que tem pelo menos 10 mil pessoas que vão fazer essas provas e que vão usar aqui da nossa hotelaria, do nosso comércio, da nossa gastronomia. As provas vão acontecer nos dias 8 e 9 de outubro e no final de semana seguinte, nos dias 15 e 16. Você faz a inscrição, vai marcar uma dessas datas para você fazer a sua prova objetiva. Estão todos convidados a se inscrever, estudem, porque essa é uma importante oportunidade de ingresso na carreira pública. Queremos levar adiante a qualidade do nosso serviço público municipal, trazendo mais eficiência para a administração pública e deixando mais esse legado para a nossa população. Boa prova, bons estudos e que Deus nos abençoe. Boa prova, bons estudos e que Deus nos abençoe.